Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu vou trazer aqui uma Gmarah, que é muito conhecida de todos nós, mas um pouco intrigante. Três livros estão abertos no dia de Rosh Hashanah. O livro dos Tzadikim Gmurim, das pessoas completamente justas. O livro das pessoas totalmente perversas. E o livro dos Benonim no meio, aqueles que não estão nem de um lado e nem do outro. O livro do meio, ele fica pendente. De Rosh Hashanah até o dia de Yom Kippur. Chega a Yom Kippur, algumas pessoas vão para o livro dos Tzadikim, outros vão para o livro dos Rishayim. E só fica dois livros, das pessoas totalmente justas e das pessoas totalmente perversas. A pergunta mais intrigante é, por quê? Por que esses extremos, desde quando a Torá pensa em termos de extremos, extremistas? Será que existe uma pessoa no mundo que é totalmente justa e uma pessoa no mundo que é totalmente perversa? Tudo bem, vai de acordo com a maioria, mas isso é justiça? Sei lá, todo mundo no mesmo livro dos justos, uma parte da população e a outra parte nos totalmente perversos. Por que essa palavra totalmente? Para responder isso, a gente tem que saber que o que Hashem está procurando em nós não são as atitudes técnicas, os nossos atos em termos de contabilidade, mais ou menos. O que Hashem está querendo de nós é outra coisa. Deus está querendo o nosso coração. E o nosso coração, esse sim, ou está de um lado ou ele está do outro. Não dá para ter o coração no meio. Ou eu gosto da Torá e eu estou buscando ela, procurando. Ou a minha ambição é a Torá e as mitzvot, ou não é. Aqui não tem como ficar na corda bamba. Os nossos atos, sim. Quem pode dizer, os meus atos são totalmente bons, os meus atos são totalmente ruins. Mas o que a gente pode fazer uma avaliação pessoal é essa. O meu coração, ele está de qual lado? De fato, tem pessoas que elas gostam da Torá, elas se sentem bem na Torá. Se sentem bem na sinagoga, se sentem bem numa reza. Ela gosta de falar com Hashem. Ela gosta de ajudar os outros. E essa é a ambição de vida dela. Mas ela escorrega. Realmente, ela tem a verota, ela tem pecados. Mas são pecados ocasionais. São meros adjetivos nela. Não faz parte da essência dessa pessoa. Por outro lado, tem pessoas que, sim, faz mitzvot. Sim, se esforça para rezar três vezes ao dia. Para comparecer à sinagoga. Até mesmo para marcar uma horinha de estudo de Torá por dia. Mas a pergunta é, ela está gostando? Ou ela está fazendo isso por um desencargo de consciência? Porque tem alguma coisinha lá atrás falando, não, eu preciso fazer isso. Esse desencargo de consciência é uma coisa boa. Não me interpretem mal. É uma coisa boa. Mas é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal, e o que a pessoa tem que ter por objetivo, é que ela tenha o coração na Torá. Que ela tenha vontade e sede de Torá. E isso é a pergunta para se fazer pessoal. É muito fácil, é muito básica. Quando eu estou em um atfilá, quando eu estou na sinagoga, ou quando eu estou em um xior, ou estudando o Torá, eu quero ir embora o mais rápido possível, ou não? Eu realmente rezo três vezes por dia, mas eu vou em busca do Minyan mais rápido, ou realmente eu tenho gosto, eu quero ficar ali? Essa pergunta já define. Num shiur de Torá, eu estou gostando, eu quero adquirir conhecimento, eu quero ficar ali, porque quanto mais eu conhecer, quanto mais eu me aproximar de Hashem, é melhor? Ou não? Ou, simplesmente, o meu coração está na praia, está em outros lugares, está nos passeios, nas viagens, eu acabo fazendo meus votos, vamos dizer, por obrigação, mas dentro de mim, não é o que eu quero fazer. Vou ser sincero com vocês. agora temos um problema, talvez eu até me inclua nisso, eu não tenho certeza que eu estou com o meu coração no livro dos Tzadikim, o que eu vou fazer? Antes disso, eu quero deixar claro, não é que a pessoa, ou a vida dela, tem que ser Torá, e mitzvot, e o coração dela está todo ali, e ela não gosta do resto, e ela não gosta, não quer saber de passeio, não quer saber de futebol, não quer saber de lazer, não é isso. A pessoa que tem o coração na Torá, sim, ela passeia, sim, ela viaja, sim, ela tem até mesmo ambição financeira, mas tudo isso, é com o objetivo do espiritual, é o material, com o objetivo espiritual, agora, será que o meu coração, está no material, pelo material, daí, a gente tem que ter por objetivo, que o nosso coração, se direcione para aquele lado, para o lado da espiritualidade, o que fazer? A gente tem que entender, para isso, primeiro, que, se a gente não consegue, ainda ver o gosto da Torá, se a gente não consegue, ver o gosto de matfilá, de um estudo, de ajudar os outros, é porque a gente está olhando, com o coração de fora, e quem tem o coração, do lado de fora, para ele, olhar alguém, que está lá dentro, realmente, parece uma coisa, meio, antiquada, pouco sério demais, todo mundo igual, vestido igual, todo mundo rezando, para o mesmo lado, não dá vontade, por que não dá vontade, por que Deus fez, uma coisa, que não dá vontade, verdade, ah, porque, se a Torá, tivesse cara, já de primeira vista, de um grande, parque de diversões, de uma grande festa, de réveillon, de fim de ano, fogo de artifício, aí seria fácil, todo mundo estaria lá, e a gente não teria o mérito, pelo esforço da escolha, mas a verdade, a gente tem que saber, que quem está dentro, já, ele está tendo, prazeres enormes, muito, muito grandes, muita autorealização, muito conhecimento, muita superação pessoal, as midotas, características pessoais dele, estão se renovando, e melhorando, cada vez mais, cada dia é uma novidade, ele está vendo, o sucesso, nos negócios deles, por causa de, a providência de Hashem, ele está vendo, o sucesso, na família dele, ele está, ele está, casando mais cedo, ele está tendo, os filhos mais cedos, ele está casando, os filhos mais cedos, netos, mesas repletas, de músicas, coisas boas, isso, que depois, do esforço inicial, a gente entrando, cada vez mais dentro, a gente vai percebendo, esses tipos, de prazeres, e quem já está dentro, vai olhar, quem está com o coração, lá fora, até mesmo, com um certo, arde, que pena, ele não está tendo, tudo isso, a vida dele, parece que é sempre, a mesma coisa, ele sai, para viajar, ele, sai, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para acumular, cada vez mais dinheiro, para investir, no corpo dele, para ficar, uma pessoa bonita, ser amigo, sair, tomar cerveja, falar, se descontrair, mas dentro dele, o que está acontecendo, essa pessoa, está tendo, aquela satisfação, de autorrealização, constante, talvez, realização material, talvez, ele está, abrindo empresas, talvez, isso sim, mas aqui, cabe sim, uma reflexão, aonde vai levar isso, então, se a gente, está com pressa, para sair logo, da sinagoga, para que acabe, logo atfilar, para eu fazer, a minha vida, fora daqui, porque parece, que eu estou perdendo, o meu tempo, dentro, da reza, dentro da sinagoga, vamos pensar, só o seguinte, o material, pelo material, ele leva, para onde? Isso, é igual, um investimento, que, um, um banco, um corredor, um corretor, vai, oferecer um investimento, para você, ele fala, aplica aqui, aplica nesse fundo, e eu te garanto, que daqui a alguns anos, algumas dezenas de anos, eu te garanto, isso aqui, não vai valer mais nada, nada, vai valer, zero, a gente não vai investir, numa coisa assim, e de fato, tudo que é o material, pelo material, entre parênteses, isso exclui o material, pelo espiritual, tudo que é material, pelo material, é garantido, vai chegar uma hora, que vai valer, zero, esse é um caminho, que a pessoa pega, e ela só tem um destino, ele termina, e não termina bem, termina com o final da vida, a pessoa pode, Deus nos livre, encurtar a vida, embora desse mundo, com 20 anos, 25 anos, a gente viu muito isso, infelizmente, durante esse ano, e também, ela pode ir embora, naturalmente, com 80, 90, 100 anos, mas, o destino é um só, esse é o destino do material, agora, o espiritual, não é assim, quando a nossa ambição, é torar, a nossa ambição, é se conectar, com a Shema, a nossa ambição, é ajudar, é colocar, a nossa marca, nesse mundo, para as próximas gerações, a gente está nessa vida, de passagem, igual alguém, que está numa viagem, e que passa, no meio de uma cidade, e sabe, que é só uma cidade, no meio da sua viagem, talvez ela vai descer, vai tomar um cafezinho, vai pegar provisões, para o resto do caminho, que ela sabe, vai ser, muito bom, vai ser muitas novidades, lá para frente, é um caminho, que não acaba nunca, essa pequena reflexão, que eu vou trazer para vocês, talvez, seja um segredo, para que nosso coração, entre, para o livro da vida, para o livro, do Sadikim Gmurim, porque essa pessoa, ela é chamada, por mais que ela tenha, haver outra, ela é chamada, de uma pessoa, completamente, justa, obviamente, que a gente não precisa, para chegar nisso, passar a vida, sempre pensando, que a vida, vai acabar, que nada, não vale nada, que o material, pelo material, não vale nada, se precisar, a gente pensa nisso, às vezes, também, se o Yetzirara te pegar, leva ele para o Beit Midrash, se você não consegue, batalhar com ele, leva ele para o Beit Midrash, leva ele para a casa de estudo, tenta ver um pouco, como a Torah é bonita, como é gostosa, pegue um assunto, que te interessa, isso é muito importante, pegue Shurim, que te inspire, e se envolva com eles, se não dá certo, põe as mãos nos olhos, e faz o Shema Estre, lembra que a Shema é um, ele é eterno, que a nossa alma é eterna, que a nossa existência é eterna, tanto a nossa existência é eterna, como as gerações de Amistre são eternas, que a gente é uma parte, de algo que vai continuar, também, através dos nossos filhos, dos nossos alunos, e se não der certo, aí a gente pensa, a vida material, ela tem o fim, nenhum investimento material, pelo material, vale a pena, porque é garantido, no final, isso não vai valer nada, mas Lata Shem, com certeza, com um pouco de reflexão diária, é algo que a se pensar, todos os dias, a gente vai entrar, com o coração do lado de lá, daqueles que já sentem o prazer, que já sabem, já sabem, o que é o prazer, de autorealização espiritual, o prazer de entender a Torá, o prazer de se lembrar, o prazer de saber o Malahá, de explicar, todas as discussões, de gerações e gerações, para se chegar no Malahá, e saber explicar isso, e se lembrar, milhares e milhares de livros, na cabeça, famílias unidas, conversas boas, conversas positivas, comidas boas, para o espiritual, tudo de bom, e é isso que eu desejo, para todos nós, nesse ano que entra, Shana Tová. e é isso que eu desejo,